Como isso afeta na fertilidade? O que tem a ver tudo isso, esses processos, exercícios? Como isso afeta na fertilidade? Boa, Júlio. É muito importante, aí eu entro com a ideia que você trabalha muito bem, que é o planejamento familiar. Então, quando uma família já tem essa oportunidade de conseguir planejar o que pode ter de construção para frente familiar, então você já tem aí uma peça do seu xadrez à frente, avançada, para conseguir conduzir todos os setores. Então, como é que influencia? Eu estava vendo alguns dados também aqui durante a pesquisa do doutorado, que diz o seguinte, como a má qualidade de sono está muito associada à diminuição da função sexual da mulher e do homem. Outro ponto muito importante que a gente não pode esquecer e que isso já é taxado toda hora. A gente sabe que uma má qualidade de sono tem também uma grande associação, está fortemente associada à obesidade. E aí, de novo, eu cito o processo inflamatório. Então, a obesidade é uma inflamação crônica. E se a pessoa tem uma inflamação crônica, tem as citocinas pró-inflamatórias, a oportunidade, a chance também de fertilização é menor. Então, de novo, durante esse processo de fertilidade, se a gente tem uma ideia de planejamento familiar, eu acho muito interessante essa programação de organização de sono, buscar treinar para que você mantenha com as suas composições corporais organizadas. Eu não digo de novo, não precisa ter um corpo de atleta, eu preciso de um corpo que seja saudável, que seja funcional.